GALINHA 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 SOLO 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 BANULHO 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 MENTE 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 Lareira 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 Mercado 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Milho 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 Quinta-feira 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 Chilofon 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 Galinha Galinha Solo 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 Barulho Barulho Mente Mente Lareira 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 Mercado 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 Giste cera Giste cera Giste cera Milho 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 Co Quinta-feira Quinta-feira Chilofon 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 Clima 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 Corre 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 Farmacia 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 Gênero 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Queixo 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 Vênus 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 Apartamento 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 Personagem 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 Casa 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 Clima Clima Corre Corre Farmacia Farmacia Gênero Gênero Muito Pequeno Muito Pequeno Queixo Queixo Vênus Vênus Apartamento Apartamento Personagem Personagem Casa 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 Estrada 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 Novo 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 Rotina 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 Serpente 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 Violão 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 Tempo 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 Amizade 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 Ganhar 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 Espero 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 Tradição 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 Estrada 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 Rotina 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 Serpente 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 Violão Violão Tempo 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 Amizade 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 Ganhar 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 Espero 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 Tradição 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 Ruz 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 Hizvição 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 Universidade 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 Maio 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 Boneca 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 Órgão 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 Impressão 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 Sobreviver 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 Mar 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 Pepino Tepino 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 Ruz 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 Exibição Exibição Universidade 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 Maio 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 Boneca Boneca Órgão 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 Impressão 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 Sobreviver 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 Mar 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 Tempino 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 Mistério 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 Cama 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 Presente 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 Fantasia 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 Recomendar 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 Ator 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 Profissão 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 Sonolento 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 Pescador 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 Ativo Ativo Mistério Mistério Cama Cama Presente Presente Fantasia Fantasia Recomendar Recomendar Ator Ator Profissão Profissão Sonolento Sonolento Pescador Pescador Maçante 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 Honra 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 Terça 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 Coveniência Goveniência Coveniência 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 Rhinoceronte rinoceronte 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 oceano 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 dificuldade 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 mecanismo 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 necessário 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 r 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 rinoceronte 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 Necessário. Necessário. Erro. Erro. Rã. 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 Patriotismo. 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 Proverência. 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 Reverência Botão 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Deficiência 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 Abóbora 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 Respeito 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 Promessa 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 Permanecer 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 Rã Rã Patriotismo 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 Reverência 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 Botão 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Deficiência Deficiência Abóbora Abóbora Respeito Respeito Promessa Promessa Permanecer Permanecer Explicação 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 Minha 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 Milha Pombo 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 Bateria 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 Cozinha 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 Repetir 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 Globo 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 Instinto 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 Fumaz 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 Arquiteto 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 Explicação 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 Milha 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 Pombo 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 Bateria Bateria Cozinha 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 Instinto Fumar Fumar Arquiteto Arquiteto Perigoso 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 Ensolarado 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 Isca 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 Durido 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 Cefanhoto 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 Lápis 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 Cometa 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 Refrigerante 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 Igreja 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 Maconha 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 Perigoso Perigoso Ensolarado 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 Isca Isca Durido Durido Cofanhoto 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 Lápis Lápis Cometa Cometa Refrigerante 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 TAPAGAIO SOMBRIO 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 LIMÃO 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 VERMALHO 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MUDANÇA 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 OMBRO 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 VOCAÇÃO 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 Biografia 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 Decorares 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 Tapagaio Tapagaio Sombrio Sombrio Limão Limão Vermelho Vermelho Meio Ambiente Meio Ambiente Mudança Mudança Ombro Ombro Vocação Vocação Biografia 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 Decorares Decorares Pinista 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 Galo 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 Água 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 Apagador 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 Ganho 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 Piramide 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 Vivo 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 Viagem 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 Vazo 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 Quinto 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 Pinista Pinista Galo Galo Água Água Apagador Apagador Ganho Ganho Pirâmide Pirâmide Vivo Vivo Viagem Viagem Vaso Vaso Quinto Quinto Quer 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 Pol 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 Passeio 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 Unânime 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 Segundo 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 Doces 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 Religioso 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 Atriz 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 Desgraça 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 Escorregar 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 Quer Quer Polo Polo Passeio Passeio Unânime Unânime Segundo Segundo Doces 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 Religioso 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 Atriz 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 Desgraça 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 tecnologia tecnologia cortina 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 impulso 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 facto 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 CURSO 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 DESAFIO 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 CERCA 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 ANACRONISMO 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 LIVRARIA 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 Banheiro Banheiro Tecnologia Tecnologia Cortina Cortina Impulso Impulso Facto Facto Curso Curso Desafio Desafio Cerca Cerca Anacronismo Anacronismo Livraria Livraria Messin 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 Abril 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 Onda 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 Alta C C Hipocrisia Alto 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 Vício 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 Morto 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 Sede 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 Ciúms 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 Médio 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 Mésã Mésã Abril Abril Onda Onda Hipocrisia Hipocrisia Alto Alto Vício Vício Morto Morto Sede Sede Ciúmes Ciúmes Médio Médio Pugaz 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 Febre 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 Colfinho 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 Pesar 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 Nebuloso Nubuloso 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 Estadio Estadio Estádio Estádio Faço 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Errado 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 Nativo 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 Pogás Pogás Febre Febre Colfinho Colfinho Pesar Pesar Nubuloso Estadio Estadio Faço Faço Quadro Negro Quadro Negro Errado Errado Nativo Nativo Prosa 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 Tulipa 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 Velho 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 Escritório 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 Seg 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 Grátis 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 Utônum 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 Túnel 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 Monopólio 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 Definição 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 Prosa Prosa Tulipa 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 Velho Velho Escritório Escritório Cego 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 Grátis 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 Utônum Utônum Túnel 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 Monopólio 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 Definição 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 Dor 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 Dancerino 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 Comédia 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 Historiador 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 Pescaria 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 Satisfeito 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 Restejar 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 vantagem, 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 vantagem. Libra, 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 Dor, Dor, Dancerino, Comédia, Comédia, Historiador, Historiador, Pescaria, Pescaria, Satisfeito, Restejar, Restejar, Temporada, Temporada, Vantagem, Vantagem, Libra, Libra, Máximo, 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 Inteligente, 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 Atrás, 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 Contudo, 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 Circunstância, 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 Máquina, 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 Pesadelo, 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 Revolução, 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 Permitir, 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 Brasso, Comit Götele, Brasso, Braço, 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 Brasso, Máximo, Máximo, Inteligente Inteligente Atrás Atrás Contudo Contudo Circunstância Circunstância Máquina Máquina Pesadelo Pesadelo Revolução Revolução Permitir Permitir Braço Braço Vestido 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 Pinhasco 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 Submarino 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 Compositor 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 Chuteiras 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 Cidade 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 Despesa 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 Década 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 Harmonia 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 Restaurante 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 Vestir Vestir Pinhasco Pinhasco Submarino Submarino Compositor Compositor Chuteiras Chuteiras Cidade Cidade Despesa 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 Década Década Harmonia Harmonia Restaurante 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 Prever 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 Pequeno Olhar em volta. Quase 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 Método 1 Método 1 Método 1 Método 1 Vidro 1 Vidro 1 Vidro 1 Vidro 1 Propor 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 Noite 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 Existência 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 Filha 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 Prever 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 Pequeno. Pequeno. Olhar em volta. Olhar em volta. Quase. Quase. Método. Método. Vidro. Vidro. Propor. Propor. Noite. Noite. Existência. 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 Filha. Filha. Enteleto. 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 Quente. 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 Campo. 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 Pared. 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 Fundição. 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 Leva. 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 Gravata. 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 Língua. 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 Olhar. 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 Calamidade. 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 Enteleto. Enteleto. Quente. Quente. Campo. Campo. Parede. Parede. Fundição. 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 Leva. Leva. Gravata. 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 Língua. Língua. Olhar. Olhar. Calamidade. Calamidade. Rompas. 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 Enfermeira. 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 Se ir. Se ir. Se ir. Se ir. Conta. 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 Honestidade. 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 Verde. 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 Metade. 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 Concha. 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 Crise. Concha. Cris. 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 Ninho. 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 Rompas Rompas Enfermeira Enfermeira Sair Sair Conta Honestidade Honestidade Verde Verde Metade Metade Concha Concha Crise Crise Ninho Ninho Partida 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 Espalho 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 Corrente 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 Descarte 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 Fechecha 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 Transporte 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 Gersonete 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 Garçonete Tosse 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 Construção 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 Minuto 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 Partida Partida Espelho Espelho Corrente Corrente Descarte Descarte Fecheche Fecheche Transport Transport Garçonete Garçonete Tosse 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 Construção Construção Minuto Minuto Engenheiro 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 Morciaria 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 Adicionar Salto 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 Recioso 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 Tmulto 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 Porcento 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 Carteira 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 Café Colher 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 Engenheiro 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 Morciaria Morciaria Adicionar Adicionar Salto 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 Recioso 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 Carteira 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 Café 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 Colher Colher Sobre 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 Ensalha Sobre Ensalha Pauza 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 Etual Atual 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 Destru pode-se Destruí-se 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 Comparecer 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 Campanha 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 Acontecer 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 Aguarde 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 Chá 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 Orgulhoso 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 Sobrancalha Sobrancalha Pausa 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 Atual 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 Destruir Destruir Compare Comparecer 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 Campanha Campanha Acontecer 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 Estado Aguarde Mas Descarte Aguarde riha Portanto Conservation Cegado 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 Superar 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 Medicum 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 Centrum 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 Difícil 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 Cibonete 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 Seis 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 Estação 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 Cibonete 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 Supurar Supurar Médico Médico Centro Centro Difícil Sebonete Sebonete Seis Seis Estação Estação Ponto Ponto Canguru Canguru Fortuna 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 Vizinho 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 Desajun Resolver 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 Pato 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 Aipo Raiva 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 Triunfum 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 Salve 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 Sair 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 Fortuna Fortuna Vizinho Vizinho Desajun Desajun Resolver Resolver Peito Peito Aipo Aipo Raiva 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 Triunfum Triunfum Salve 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 Sair 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 Condutor 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 Turmentoso 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 Golpe 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 Diabo 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 Preders 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 Conduzir 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 Tênis 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 Vela 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 Condutor Condutor Turmentكان Sim Turmenten Turmenten Ve 항 Mas Turmentos As Perder-se, conduzir, conduzir, um, um, tênis, tênis. Resumo Resumo Vela Vela Honesto 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 Comum 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 Obstáculo 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 Girafa 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 Idiota 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 Terrível Terrível Cinco 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 Criança 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 Vale 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 Honesto Honesto Comum Comum Obstáculo Obstáculo Girafa Idiota Idiota Terrível Terrível Classificação Classificação Cinco Cinco Criança Criança Vol Vol Fadiga 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 Ambrugere 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Aritmética 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 Cola 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 Coragem 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 Falhou 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Banheira 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 Nariz Nariz Banheira Nariz Fadiga Fadiga Hamburger Hamburger A floresta A floresta Aritmética Aritmética Cola Cola Coragem Coragem Falhou Falhou Às vezes Às vezes Banheira Banheira Nariz Nariz Geladeira 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 Porto 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 Multidão 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 Violinista 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 Ambulância 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 Espaço 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Ocans. 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 Lindo. 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 Triste. 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 Geladeira. Geladeira. Porto. Porto. Multidão. Multidão. Violinista. Violinista. Ambulância. Ambulância. Espaço. Espaço. Dedo do pé. Dedo do pé. Alcance. Alcance. Lindo. Lindo. Triste. Triste. Homenagem. 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 Já. 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 Fábula. 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 Advertir. 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 Aranha. 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 Fevereiro. 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 Televisão. 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 Desapontado. 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 Trabalhador. 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 Trabalhador Grande 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 Homenagem Homenagem Já Já Fábula Fábula Advertir Advertir Aranha Aranha Fevereiro Fevereiro Televisão Televisão Desapontado 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 Trabalhador Trabalhador Grande Grande Aventura 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 Sexta-feira 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 Coelho 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 Só 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 Conhecer 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 Pogada Recuperar 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 A futuro A futuro A futuro Luvã 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 Toalha 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 Aventura Aventura Sexta-feira Sexta-feira Coelho Coelho Só Só Conhecer Conhecer Pogada 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 Recuperar Recuperar A futuro A futuro Luvã 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 Toalha Toalha Raso 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 Aroma 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 Sinto Sinto Cinto 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 Nublado 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 Museu 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 Ponto 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 Esforço 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 Lua 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 Justa 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 Giz 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 Raço Raço Aroma Aroma Cinto 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 Nublado Nublado Museu Museu Ponto 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 Esforço Esforço Lua 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 Estre Justa 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 Gi 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 mês 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 advogado 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 sabedoria 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 laranja 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 ESPIRAL 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 GENELA 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 CHAVE 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 CIENTÍFICO 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 CANTAR 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 MÊS ADVOGADO 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 ESPIRAL 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 GENELA 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 CANTAR CANTAR CAMTAres CANTAR JÓVEM JÓVEM Capitol — RETORNA 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 Rosa 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 Magia 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 P P P P Uva 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 Famoso 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 Atitude 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 Palha 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 De volta De volta De volta De volta De volta Motivo 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 Retorna 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 Rosa Rosa Magia 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 Pé 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 Uva 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 Famoso 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 Atitude 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 Palha 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 De volta De volta De volta Motivo 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 3 3 em 3 em 3 em 3 em 3 em 3 impor 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 sacrifício 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 afeição 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 fácil 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 temor timor 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 joelho 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 ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para loucura 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 cientista 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 interesse interesse impor impor sacrifício 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 afeição 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 fácil 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 temor 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 JOELHO JOELHO SER BOM PARA SER BOM PARA LOCURA LOCURA CIENTISTA COISA 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 PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS TIU 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 PIA 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 BARCO 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 SOLTEI SOLTEIRO 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 PREOCUPAD PREOCUPADO 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 SETEMBRO 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 Durante 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 Aviante 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 Coisa Coisa Período de Férias Tio 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 Pia Pia Barco Barco Solteiro Solteiro Preocupado Preocupado Setembro Setembro Durante Durante Aviante 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 Profundidade 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 Fraco 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 Estacionamento 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 Unha 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 Plutão 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 Gaveta 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 Calçada 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 Abelir 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 Entrada 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 Nivelua 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 Profundidade Profundidade Fraco 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 Estacionamento Estacionamento Unha Unha Runha Plutão 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 Cveto Plutão Abelir Entrada Entrada Nível-a Nível-a Escalar 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 Explorar 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 Frango 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 Contrast 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 Pasta de dentes 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 Suco 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 Monumento 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 Detalhe 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 Baixo 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 Explorar Frango Frango Contraste Contraste Pasta de dentes Pasta de dentes Suco Suco Monumento Monumento Detalhe Detalhe Baixo Baixo Banho 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 Gerson 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 Presidentes 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 cumprimento função função emoção 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 caminhão 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 possível 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 coro 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 introduzir 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 armão 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 guirson 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 presidentes presidentes Comprimento Comprimento Função Função Emoção Emoção Caminhão Caminhão Possível Possível Coro Coro Introduzir Introduzir Arma Simpatia 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 Estudioso 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 Polegada 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 Querimbo 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 Formiga 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 Verbeiro 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 Horizonte 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 Alta 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 Placa 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 Misturar 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 Simpatia Simpatia Estudioso Estudioso Polegada Polegada Carimbo Formiga Formiga Verbeiro Verbeiro Horizonte Horizonte Alta Alta Placa Placa Misturar Misturar Olho 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 Rato 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 Imagine 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 Suave 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 Ritmo 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 Beira 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 Ocupado 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 Plano 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 Conte Conte Uma mentira Conte Uma mentira Conte Uma mentira Uma mentira Económico Econômico 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 Olho Olho Rato Rato Imagina Imagina Suave Suave Ritmo Ritmo Beira Beira Ocupado Ocupado Plano Plano Conto uma mentira Conto uma mentira Econômico Econômico Pipa 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 Elogio 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 Questão Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Prendal Transportar 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 lo Truque Vejo Torcer 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 Largo 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 Publicum 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 Pipa Pipa Elogio Elogio Questão Questão Ao controle Ao controle Transportar 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 Truque 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 Vejo 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 Torcer 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 Largo 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 Públicum Público Público Segredo 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 Piloto 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 Cisna 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 Cavalo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Profundo 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 Mês 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Forno 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 Proveja 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 Segredo Segredo Piloto Piloto Cisne Cisne Cavalo Cavalo Lidar com Lidar com Profundo Profundo Mês Mês Sala de estar Sala de estar Sala de estar Forno 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 Proveja Proveja Herditariedade 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 colhaita colhaita piscina castelo 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 cenoura 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 foca 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 beca foca foca Colheita Colheita Piscina Piscina Castelo Castelo Cenoura Cenoura Foca Foca Dificuldades Dificuldades Borda Borda Bombear Bombear Perceber 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 Fantasma 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 Preserve Pres undergraduate Perceber Prosperidado Preconcuito Mines Perceber Preconceito Bastão 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 Cuidado 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 De várias De várias De várias De várias Procurar 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 Filme 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 Onça 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 Perceber 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 Fantasma 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 Prosperidade Prosperidade Preconceito 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 Bastão 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 Cuidado Cuidado De várias De várias Procurar Procurar Filme Filme Onça Onça Fazenda 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 Mão 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 Abaixo 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 Alegre 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 Bravura 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 Mito 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 Melancia 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 Coxa Cocha Veia Cenário 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 Fazenda Fazenda Mão Mão Abaixo Abaixo Alegre Alegre Bravura Bravura Mito Mito Melancia Melancia Cocha Cocha Bahia 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 Blitz Jumai Ball Jumai Ball Jumai Ball Jumai Ball Kupa 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ajuda 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 osso 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 sonho 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 casamento 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 desistir 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 poema blitz vulaibol culpa hoje em dia ajuda ajuda osso sonho sonho casamento casamento desistir desistir poema poema loja 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 o foguete o foguete o foguete rabo 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 romance 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 Romancista 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 Foto 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 Savio 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 Kilometro 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 Friado Friado Longe Longe Metrô Metrô Friguete Friguete Rabo Rabo Romance 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 Romancista 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 Foto 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 Sábio Sábio Colômetro Colômetro Escriturário 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 Entrega 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 Pontapé 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 Gentil 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 Literatura 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Antepassado 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 Manhã 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 Meio Mãe 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 Pepele 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 Escritorário Escritorário Entrega Entrega Pontapé Pontapé Gentil Gentil Literatura Literatura Lugar Colocar Lugar Colocar Antepassado Antepassado Manhã 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 Meio Meio Pepele Pepele Pesado 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 Escola 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 Trombeta 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 Fundo 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 Policial 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 Germ 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 Campeão 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 Rico Rico Porco 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 Pesado 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 Escola Escola Trombeta Trombeta Fundo Fundo Policial Policial Germe Germe Campeão Rico Rico Porco Porco Agarrar Agarrar Simbolo 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 Múbilia 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 Visunhança Viznhança 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 Círculo 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 Contato 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 Tiers 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 Pópto 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 Descente 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 Espaguete 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 Relance 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 Simbulu Simbulu Mobília Mobília Viznhança 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 Círculo Círculo M就� Contato 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 Ter Ter Pobre Pobre Decente Decente Espaguete Relance Relance Solta 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 Cachecol Cachecol Cachicol Estranjairme Estranjairme Estrangeiro-me Estrangeiro-me Suéter 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 Giro 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 Sufá 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 A Rua A Rua A Rua A Rua Transbordar 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 Pompa 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 Excelente 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 Solta Solta Cachecol Cachecol Estrangeiro Estrangeiro Suéter Suéter Giro Giro Sofá 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 A Rua A Rua Transbordar Transbordar Pompa 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 Excelente 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 Patrão 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 Ampliar 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 Prática 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 Veja 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 Cérebro 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 Fruta 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 Comida 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 Piquenique 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 Move Dentista 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 Patrão Patrão Ampliar Ampliar Prática Prática Veja Veja Cérebro Cérebro Fruta Fruta Comida Comida Piquenique Piquenique Mod Mod Dentista Dentista Rapidez 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 Meia-noite 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 Tráfego 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 Aplaudir 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 Congelar 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 Milagre 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 Padaria 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 Sábado 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 Césaco 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 Grau 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 Rapidez Rapidez Meia-noite Meia-noite Tráfego Tráfego Aplaudir Aplaudir Congelar Congelar Milagre 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 Padaria 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 Sábado 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 Césaco 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 Convenção Convenção Ampla 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 Diamant 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 Mamãe Mamãe Documentária 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 Domingo domingo cartairo 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 Caridade 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 Convenção Convenção Ampla Diamante Diamante Mamãe Mamãe Documentário Documentário Domingo Domingo Carteiro Carteiro Chateado Chateado Quarto Quarto Caridade Caridade Espiar 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 Chate Probes Prata Pra Prata Pra Prata Umidade 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 Transmissão 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 De gás De gás De gás De gás Importante 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 Tarde 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 Dragão 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 Pauzinhos 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 Talento 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 Espiar 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 Prata 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 Umidade 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 Transmissão Transmissão De gás De gás Importante 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 Portante Estre Tarde Tarde Dímelo Em Mano Tarde Em Mano Pausinhos Pausinhos Talento Talento Quarta-feira 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 Dente 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 Balaia 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 Gabinete 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 Pissageiro 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 Presumção 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 Cotevelo 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 Caracol 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 Perna 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 Ruga 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 Quarta-feira Quarta-feira Dente 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 Balaia 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 Gabinete Gabinete Pissageiro Pissageiro Al force Presum 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 Lad decreases Cotevelo Caracol Caracol Perna Perna Ruga Ruga Memória 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 Caverna 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 Seco 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Ráquia 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 Dirigir 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 Violino 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 Noivado Conflito 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 Base 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 Memória Memória Caverna Caverna Seco Seco Em geral Em geral Águia Águia Dirigir Dirigir Violino 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 Noivado Noivado Conflito 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 Base 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 Trem Trem Trein Treyn Trem Casamento 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 Bruxa 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 Uniforme 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 Nação 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Sanduíche 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 Opinião 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 Restringir Disserniamento 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 Casamento Bruxa Bruxa Uniforme Uniforme Nação Nação Ónibus Escolar Ónibus Escolar Sanduíche Sanduíche Opinião Opinião Restringir Restringir Discernimento Discernimento Complexo 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 Foco 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 Visão 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 Difícil 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 Corpo 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 Relíquia 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 Civilização 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 Interruptor 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 Faca 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 Perfeito 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 Complexo Complexo Foco 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 Corpo. Relíquia. Relíquia. Civilização. Civilização. Interruptor. Interruptor. Faca. Faca. Perfeito. Perfeito. Fortaleza. 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 Alto. 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 Herói. Herói. Herói Macaco 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 Ver 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 Lanciamento 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 Antigo 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 Projeto 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 Descasca 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 Especial 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 Fortaleza Fortaleza Alto Alto Herói Herói Macaco Macaco Ver Ver Lançamento Lançamento Antigo Antigo Projeto Projeto Descasca Descasca Especial Especial Secretário 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 Adormecido 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 Casar 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 Feio 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 Ilgancia 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 Entrar Corvo Guardenapo 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 Simbolizar 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 Pedra 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 Secretário Secretário Adormecido Adormecido Casar Casar Feio 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 Elegância Elegância Entrar 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 Corvo Corvo Guardenapo Guardenapo Simbolizar 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 Pedra Pedra ferver 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 brigo 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 temperatura 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 importar 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 hábito 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 coção 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 bolo 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 costela tiu parlo tiu parlo tiu parlo tiu parlo motorista 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 ferver 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 perigo perigo temperatura 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 importar 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 hábito 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 coção 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 bolo 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 costela 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 tiu parlo tiu parlo tiu parlo motorista 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 oficial 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 artista 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 pica-pau 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 lento 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 motocicleta 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 país 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 furioso 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 fresco 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 Narrafa 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 Desveneça 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 Oficial Oficial Artista Artista Pica-Pau Pica-Pau Lento 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 Motocicleta Motocicleta País País Furioso Furioso Fresco 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 Garrafa Garrafa Desveneça Desveneça Próprio 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 Imenso 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 Cobertura 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 Txico Deux 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 A stacks Cantina 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 Crescimento 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 Focão 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 Camisa 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 Exposição 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 Diário 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 Próprio 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 Imenso Imenso Cobertura Cobertura Dez Dez Cantina Cantina Crescimento 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 Falcão 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 Camisa 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 Exposição Exposição Diário 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 pensar 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 Completo 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 CURA 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 TIA 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 MARÇO 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 URALHA 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 BODE URALHA 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 poluíts poluíts mapa 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 lenda 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 pensar pensar completo completo cura cura tia tia março março orelha orelha bode bode poluíts poluíts mapa 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 lenda 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 andorinha 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 inicial 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 altura 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 quieto 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 Quieto, movimento, 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 governo, 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 sal, 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 nave espacial, nave espacial, nave espacial, nave espacial, joalharia, 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 processo, 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 andorinha, 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 inicial, inicial, altura, 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 quieto, quieto, movimento, 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 governo, governo, sal, sal, nave espacial, nave espacial, nave espacial, joalharia, joalharia, processo, 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 sorvete, 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 documento, 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 teoria, 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 Clemente Clemente Me 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 Registro 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 Urano 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 Bem-estar 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 Iumentar 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 Elementar Problema 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 Sorvite Sorvite Documento Documento Teoria Teoria Comente Comente Me Registro 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 Urano Urano Bem-estar Bem-estar Elementar Elementar Problema Problema Atividade 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 Pescoço 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 Avião 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 Lacuna 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 Sensato 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 Ginásio 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 Crítica 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 Nhoca 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 Tensão 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 Conhecimento 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 Atividade Atividade Pescoço Pescoço Avião Avião Lacuna Sensato Sensato Ginásio Ginásio Crítica Crítica Minhoca Minhoca Tensão Tensão Conhecimento Conhecimento Resoluto 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 Responsabilidade 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 Pedeiro 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 PASSADO PASSADO CASA DE FAZENDA LUXO 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 INSTRUMENTO 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 OVO 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 TUBARÃO 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 NUVEM 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 Responsabilidade Cadeiro Cadeiro Passado Passado Casa de Fazenda Casa de Fazenda Luxo Instrumento Instrumento Ovo Ovo Tubarão Tubarão Nuvem Nuvem Falar 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 Glória 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 Curar 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 Capacete 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 URAR IUTRÓNICUM 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 SUL 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 NEGLIGENCIAR 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 ADULTO 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 AUTUMBRO 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 Falar Falar Glória Glória Curar Curar Capacete Capacete Urar Urar Ultrónico Ultrónico Sul Sul Negligenciar Negligenciar Adulto Adulto Outubro Outubro País 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 No Güntasa Tu Perduas Perdoar 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 Criatura 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 Paz 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 Pente 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 Receber 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 Precisar 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 Chaminé 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 Sobrevivência 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 País País Junte-se Junte-se Perdoar Perdoar Criatura Criatura Paz Paz Pente Pente Receber Receber Precisar Precisar Chaminé Chaminé Sobrevivência 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 Espada, 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 exercício, 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 exercício. Drogue, 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 drogue. Lettinho, lettinho, lettinho. Gatinho, primavera. 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 Unificar. 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 Azul. 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 Perto. Perto-se. 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 Mastiga-se. 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 Janeiro. Janeiro. Espada. Espada. Exercício. Exercício. Troca. Troca. Gatinho. Gatinho. Primavera. Primavera Unificar Unificar Azul Azul Perto Perto Mastigar Mastigar Tigre 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 Suspiro 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Ocidental 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 Gastar 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 Persuadir 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 Calção 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 Músico 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 Insistir 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 Pó 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 Tigre Tigre Suspiro Suspiro Arranha-seu Arranha-seu Ocidental Ocidental Gastar Gastar Persuadir Persuadir Calção Calção Músico Músico Insistir Insistir Pó Pó Estúpido 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 Quemar 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 KUVU 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 LIXU 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 LIXO PAIXÃO 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 LUCRU 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 CHEIRO 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 TRANSMITIR 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 LENÇO 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 ESTÚPIDO QUEIMAR QUEIMAR TRÊS TRÊS CUBO CUBO LIXO PAIXÃO PAIXÃO LUCRO LUCRO CHEIRO CHEIRO TRANSMITIR TRANSMITIR LENÇO LANÇO PARO LENTO PARO LENTO PARO LENTO PARO LENTO PARO LENTO Adoração 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 Inteligência 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 Touro 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 Emergir 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 Seguro 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 Pés 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 Asno 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 Lirio 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 Gigante 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 Parulhento Parulhento Adoração Adoração Inteligência Inteligência Touro Touro Emburgir Emburgir Seguro Seguro Pés Pés Asno Asno Lírio Lírio Gigante Gigante Biscoito 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 Amarbo 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 Inventar 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 Influência 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 Tapete 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 Proteger 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 Realizar 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 De praia De praia De praia Relaxar 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 Especialista 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 Amarbo Inventar Influência Influência Tapete Tapete Proteger Proteger Realizar Realizar De praia De praia Relaxar Relaxar Especialista Especialista Longo 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 Questionário 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 Pijamas 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 Carro 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 Animal 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 Carne 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 Cintura 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 Alfaiate 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 Primo 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 Longo Longo Questionário Pijamas Carro Carro Animal Animal Carne Carne Cintura Cintura Choque Choque Alfaiate Alfaiate Primo Primo Estímulo 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 Consciência 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 Quilograma 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 9 9 9 9 Copo 1 Copo 1 Copo 1 Copo Pintura 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 Terra 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 Curiosidade 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 Semana 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 Ordem 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 Estímulo 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 Consciência Consciência Kilograma Kilograma 9 9 Copo Copo Pintura 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 Semana Ordem Ordem Tradicional 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 Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Leve 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 Manteiga 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 Estilo 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 Acordado 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 Parece Pérez Pereira Tendencia Tendencia Tendência Pressa 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 Netação 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 Tradicional Tradicional Polar corda Polar corda Leve Leve Manteiga Manteiga Estilo Estilo Acordado Acordado Pressa Pressa Tendência Tendência Pressa Pressa Netação 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 Liberdade 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 Ovalha Ovelha 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 Dimit 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 Dominária 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 Revelar 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 Revolar Ventoso 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 Osso 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 Lagoa 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 Horror Orron 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 Krikatura 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 Liberdade Liberdade Ovelha Ovelha Limite Limite Luminária Luminária Revolar Revolar Ventoso Ventoso Osso Osso Lagoa Lagoa Horror Horror Cricatura 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 Destino 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 Propaganda Lobo Lobo Estufa 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 Pânico 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 Buraco 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 Aluna 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 Estrela 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 Balay 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 Diferente 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 Destino 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 Propaganda 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 Lobo Lobo Estrela 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 Pânico Buraco Buraco A luna A luna Estrela Estrela Balé Balé Diferente Diferente Inferno 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 Gravitação 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 Escala 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 Hora 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 Dezembro 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 One index One index One index do neve, do, do, quadra, 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 ping, 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 construir, 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 inferno, inferno, gravitação, gravitação, escala, 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 hora, hora, dezembro, dezembro, boneque de neve, boneque de neve, dom, 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 quadra, quadra, ping, ping, construir, 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 nevado, 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 bem sustido, bem sustido, bem sustido, útil, 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 calça, 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 cal Voz Estoute 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 Derramares 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 Guarda 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 Lembrar 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 Nevado Nevado Bem-sucedido Bem-sucedido Útil Útil Calça Calça Chão 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 Voz Voz Estoute Estoute Fez Derramares Despejar Levante Despejar 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 Fogo 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 Renascimento 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 Penela 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 Culcar 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 Colocar Salada 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 Enigma 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 Turunuzelo 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 Sobrinho 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 Discutir 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 Seturno 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 Fogo Fogo Renascimento 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 Panela Panela Colocar Colocar Salada 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 Enigma 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 Torunuzelo 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 Sobrinho Sobrinho Discutir Discutir Seturno Seturno Aeroporto Aeroporto Danificar Danificar Cigarra 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Dades 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 Abacaxi 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 Comando 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 Leão 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 Alfas 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 Esvaziar 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 Aeroporto 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 Danificar 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 Cigarra Cigarra Abacaxi Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Ambos Controlo remoto Comando 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 Leão Leão Alface Alface Esvaziar Esvaziar Jarda 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 Texta 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 Basketball 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 Bussola 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 Largura 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, treinador, treinador. Garagem Ambição 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 Jarda Jarda Texta Texta Basketball Basketball Bussola Bussola Largura Largura Com certeza Com certeza Com certeza Ao longo, ao longo, ao longo, treinador, treinador, treinador. Garagem 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 Ambição 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 Lagarto 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 Louco Sopa 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Dinheiro 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 Agricultor 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 Trimestre 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Neutro 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 Galeria 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 Lagarto 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 Louco Louco Sopa Sopa Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Dinheiro 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 Agricultor 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 Trimestre Livro didático Netro Galeria Galeria Guamvairo 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 Metvo 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 Espécis 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 Acheleira 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 Biocum 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 Jukita 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 Solgade 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 Frio 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 Estante 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 Tímido 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 Bombeiro 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 Metevão 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 Espécies Espécies Acheleira 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 Soldado, frio, frio, estante, estante, tímido, tímido, Substição, porão, porão, porão. Universo, 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 universo. Experiência, 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 experiência. Irmão, 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 Irmão. União, União, União. Pato, 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 Pato. Biblioteca, 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 Livro, Livro. Livro, Livro. Voar. 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 Substição. Substição. Porão. 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 Universo. Universo. Experiência. Experiência. Irmão. 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 Biblioteca Livro Livro Voar Voar Ansioso 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 Estalar 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 Nutrição 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 Ler 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 Centímetro 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 Mesa 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 Navio 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 História 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 Quadrado 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 Cadeira de rodas 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 Nutrição Ler Ler Centímetro Centímetro Mesa Mesa Navio Navio História História Quadrado Quadrado Cadeira de rodas Cadeira de rodas Triângulo 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 Montanha 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 Hostilidade 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 Calendário 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 Boca 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Conforto Eterno 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 Portão 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 Ocultar 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 Triângulo Triângulo Montanha Montanha Hostilidade Hostilidade Calendário Calendário Boca Boca Loja de Departamento Loja de Departamento Conforto Conforto Eterno 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 Portão 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 Ocultar 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 Derrera 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 Mosca 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 Sultrar 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 Generosidade 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 Incluir 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 Rejeitar 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 Cansado 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 Luta 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 Grama 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 Inferior 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 Derreira Derreira Mosca Mosca Sultrar Sultrar Generosidade Generosidade Incluir Rejeitar Rejeitar Cansado Cansado Luta Luta Grama Inferior Inferior Desenho animado Desenho animado Desenho animado Linha 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 Psicologia 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 Palco 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 Esquema 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 Trabalho 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 Muito 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 Ferramenta 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Reunir 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 Desenho animado Desenho animado Linha Linha Psicologia Psicologia Palco Palco Esquema Esquema Trabalho Trabalho Muito Muito Ferramenta Ferramenta Sala de jantar Sala de jantar Reunir Reunir Origem 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 Sinto-os 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 Auditório 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 Plástico 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 Individuád 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 Cereja 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 Seraja Resistência 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 Abelha 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Leite 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 Origem Origem Simples Simples Auditório Auditório Plástico Plástico Individual Individual Cereja 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 Resistência 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 Abelha 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Agonia Monotonia 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Urso 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 Régua A régua A régua A régua Caderno 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 Fluxo 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 Curva 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 Desgosto 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 Teatro Agonia Agonia Monotonia Monotonia Olho para Olho para Urso Urso Arrégua Arrégua Caderno Caderno Fluxo Fluxo Curva Curva Desgosto Desgosto Teatro Teatro Prejuízo Pejuízo 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 Escolher 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 Arrégua 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 Moeda 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 Caos 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 Passatempo 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 Imaginação 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 Astronauta 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 Compartilhar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Prejuízo. Prejuízo. Escolher. Escolher. Regra. Regra. Moeda. Moeda. Caos. Caos. Passatempo. Passatempo. Imaginação. Imaginação. Astronauta. Astronauta. Compartilhar. Compartilhar. Sala de aula. Sala de aula. Frustração. 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 Abençoe. 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 Implorar. 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 Importam. 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 Todo. 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 Cabelo. 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 Prevolescer. 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 Habilidade. 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 Boné Boné Dedo 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 Frustração Abençoe Abençoe Implorar Implorar Importam Importam Todo Todo Cabelo Cabelo Prevalecer Prevalecer Habilidade Habilidade Boné Boné Dedo 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 Lava 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 Cantores 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 Bossa bolsa 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 4 4 4 passar 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 vésibol 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 deslizar 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 oito 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 som som cavalaria 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 Cantores Cantores Bolsa Bolsa Quatro Quatro Passar Passar Vésibol Vésibol Deslizar Deslizar Oito Oito Som Som Cavalaria Cavalaria Criativo 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 Era 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 Junho 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 Controversia 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 Molhado 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 Ervilha 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 Anel 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 Refeição 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 Desperdício 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 Gênio 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 Criativo Criativo Era Era Junho Junho Controvérsia Molhado Molhado Ervilha Anel Anel Refeição Refeição Desperdício Desperdício Gênio Gênio Mercúrio 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 Bárbaro 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Maio 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 Reparar 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 Efeito 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 Cerveja 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 Ônibus 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 Ganso 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 Mercúrio Mercúrio Bárbaro Bárbaro É cefrão É cefrão Final de semana Final de semana Meio Meio Reparar 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 Efeito Efeito Cerveja 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 Ônibus Ônibus Ganso Ganso Pai 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 Toque Toque Propósito 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 Olhar 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 fixamente 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 Economia Empresa 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 Bravo 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 Marte 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Sujeito 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 Pai 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 Toque 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 Propósito Propósito Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Economia 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 Empresa 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 Bravo Empresa Bravo Bravo Marte 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 Pedir emprestado 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 Média 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 Célula 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 Queijo 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 Qualidade 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 Missão 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 Plantar 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 Ouro 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 Colina 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 Estômago 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 Aluguel Aluguel Comédia Comédia Célula Célula Queijo Queijo Qualidade Qualidade Missão Missão Plantar Plantar Ouro Colina Colina Estômago Estômago Cinzento 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 INDEPENDÊNCIA CHEVOSO 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 JUPITER 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 CESSAR 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 BRANCO 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 REINO 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 VIOLENTO 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 DESASTER Desastre 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Cinzento Cinzento Independência Independência Chevoso Chevoso Júpiter Júpiter Cessar Cessar Branco Branco Reino Reino Violento Violento Desastre 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ciburso 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 Folha 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 Tocar 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 Porta Fígado 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 Rocha 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 Balanço 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 Ganância 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 Candidato 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 Silbores 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 Folha 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 Tocar Tocar Pera 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 Porta 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 Fígado 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 Rocha Rocha Balanço Balanço Ganância 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 Candidato 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 Limitars 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 Mágico 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde há Sem 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 É normal É normal É normal É normal Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Selecionar 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 Gravidade 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 No grito, no grito, no grito, despertás, 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 despertás. Limitar Limitar Mágico Mágico Desde há Desde há Sem Sem É normal É normal Tapel Higiênico Tapel Higiênico Selecionar Selecionar Gravidade 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 No grito No grito Despertar 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 Pulmão 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 Resultado 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 Inverno 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 Tratado 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 Lançar 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 Primeiro 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 Banco 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 Ódio Ódio Coração 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 Velozes 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 Resultado Resultado Inverno Inverno Tratado Tratado Lançar Lançar Primeiro Primeiro Banco Banco Ódio Ódio Coração Coração Velozes Velozes Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Grosso 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 Coruja 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 Tesouras 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 Repolho 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 Chato 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Vinho 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 Sou 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 Saúde Saúde Justiça 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 Grosso. Grosso. Coruja. Coruja. Tesouras. Tesouras. Repolho. Repolho. Chato. Chato. Cartão-Pestal. Cartão-Pestal. Vinho. Vinho. Saúde. Saúde. Justiça. Justiça. Incomodar. 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 Tomate. 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 Acima. 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 Almirante. 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 Divertido. 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 Supermercado. 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 Supermercado Caneta 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 Revista 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 Castanho 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 Século 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 Incomodar Incomodar Tomate Tomate Acima Acima Almirante Almirante Divertido Divertido Supermercado Supermercado Caneta 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 Revista Revista Castanho Castanho Século 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 Caro 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 Chapéu Chapéu Capéu Chapéu Chapéu Veado 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 Serviço 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 Desprezo 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 Acreditam 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 Vampiro 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 Virar 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 Sveir 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 Futebol 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 Caro Chapéu 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 Veado Veado Serviço 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 Desprezo Desprezo Acreditam Acreditam Vampiro Vampiro Virar 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 Serviço 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 Futebol Futebol Joveço Joia 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 Love you Love you Love you Love you Virtudes 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 Brilho 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 Desenhar 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 Aceita 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 Seng 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 Hipopótamo Hipopótamo Camelo 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 Tulfone 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 Joia Joia Lábio 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 Várido Virtude Virtuse Virtude 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 Brilho 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 Desenhar Desenhar Aceita Aceita Sangue Sangue Hipopótamo Hipopótamo Camelo Camelo Telefone Telefone Precioso 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 Batata 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 Modelo 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 Círculo 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 Ciencia 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 Arquiris 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 Conquista 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Camada 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 Parque 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 Precioso Precioso Batata Batata Modelo Modelo Cerco Cerco Ciência Ciência Arquiri 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 Conquista 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 Em breve Em breve Camada 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 Parque 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 Piscadela 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 Correta 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 Preto Preto Capaz 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 Confiança 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 Semáforo 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 Cortesia 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 Função 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 Escrever 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 Saia Piscadela Piscadela Borboleta Borboleta Preto Preto Capaz Capaz Confiança Confiança Semáforo Semáforo Cortésia Cortésia Função Função Escrever Escrever Saia Saia Colar 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 Puxar 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 Favort 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 Robo 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Suspeito 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 Bife 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 Veículo 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 Exemplo 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 Continuar 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 Favor Robô Robô Escova Dental Escova Dental Suspeito 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 Bife 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 Veículo 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 Exemplo 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 Continuar Continuar Membro 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 privilégio 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 vaidade 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 política 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 cozinhar 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 semente 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 verão 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 a principal a principal a principal a principal sistema 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 explorador 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 membro membro privilégio 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 vaidade 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 política 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 voce cozinhar cozinha cozinha cozinhar cozinha 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 vegetal extractor semente semente Verão Verão A principal A principal Sistema Sistema Explorador Explorador Dormir 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 Parceria 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 Educado 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 Negrau 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 Grosseiro 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 Padronizar 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 Torta Balão 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 Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Dormir Dormir Parceria Parceria Educado Educado Negrau Degrau Grosseiro Grosseiro Padronizar Padronizar Gosto 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 Torta Torta Balão Balão Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Sujo 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 Evo 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 Lavo 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 Surpresa 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 Cobertor 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 Presa 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 Peru 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 Preparar 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 Pesugu 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 Lago 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 Sujo Sujo Avô Avô Lado Lado Surpresa Surpresa Cobertor Cobertor Presa Presa Peru 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 Preparar 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 Pesugu Pesugu Lago 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 Terceiro 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 Solido 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 Svola 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 Cebola Cebola Natureza 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 Júlio 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 Ataque 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 Guarda-chuva 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 Aperto 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 Facilmente 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 Fábrica 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 Terceiro Terceiro Sólido 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 Cébola 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 Natureza Natureza Júlio 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 Ataque 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 Guarda-chuva 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 Aperto Aperto Facilmente Facilmente Fábrica Fábrica Vitória 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 Recino 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 Esfera 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 Afiado 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 Arte 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 Elf 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 Morango 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 Perdal Mingai 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 Garganta 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 Vitória Vitória Fino Fino Esfera Esfera Afiado Afiado Arte Arte Alvo Alvo Morango Morango Perdal Perdal Mingai Mingai Garganta Garganta Rosa 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 Relâmpago 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 Limpar 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 Cabeça 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 Noção 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 Ainda 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 Crosta 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 Sobre 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 Concurs Cal Concurs 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 Concur Concur Romano Gerir 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 Rosa Rosa Relâmpago Relâmpago Limpar Limpar Cabeça Cabeça Noção Noção Ainda Ainda Crosta Crosta Sobre Sobre Concurso Concurso Gerir Gerir Redação 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 Educação 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 Irmã 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 Gato 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 Dois Anual Anual Três Dez mil Prazer 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 Elefante Elefante Lixo 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 Redação Redação Educação Educação Irmã Irmã Gato Gato Dois Dois Anual Anual 10.000 10.000 Prazer Prazer Elefante Elefante Lixo Lixo Perseverança 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 Darf 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 Cheio 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 Frequentemente 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 Diminuir 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 Dieta 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 Mudezthia Mudezhtia 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 Deserto 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 Novembro 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 Tópico 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 Perseverança Perseverança Garfo Garfo Cheio Cheio Frequentemente Frequentemente Diminuir Diminuir Dieta Dieta Modéstia Modéstia Deserto Deserto Novembro 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 Tópico Tópico Congelando 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 esquerda 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 travesseiro 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 laboratório 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 fotógrafo 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 autores 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 felicitar 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 surpreso 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 ingrim 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 Congelando Congelando Esquerda Esquerda Travesseiro Travesseiro Laboratório Laboratório Fotógrafo Fotógrafo Autor Autor Felicitar Felicitar Surpreso Surpreso Ingram Ingram Beleza Beleza Propriedade 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 Deleitado 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 Rápido 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 Esticam 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 Fúria 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 Psoa 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 Fita 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 Nadar Músculo 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 Propriedade Propriedade Deleitado 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 Rápido 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 Esticam 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 Fúria 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 Fita Sentar Sentar Nadar Nadar Músculo Músculo Contagem 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 Forte 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 Empurrar 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 Acertar 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 Ponte 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 Picante 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 Escobo 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 Escópio Saltar 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 Resistente 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 Solitário 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 Contagem 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 Forte Forte Empurrar Empurrar Acertar Acertar Ponte 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 Picante Picante Escópio 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 Saltar 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 Resistente 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 Solitário Solitário Feliz 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 Compromisso 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 Golf 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 Cursar, arranhão Cursar, arranhão Cursar, arranhão Cursar, arranhão Microscópio 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 Convite 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 Reserva 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 Mil 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 Repousa 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 Machucar 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 Feliz Feliz Compromisso 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 Golf 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 Cursar, arranhão Cursar, arranhão Microscópio 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 Convite 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 Reposa. Machucar. Machucar. Toilete. 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 Juvenil. 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 Ficção. 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 Cedo. 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 Único. 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 Helicóptero. 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 Evitar. 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 Período. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Evô. 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 Toilete. Toilete. Juvenil. 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 Único Helicóptero Helicóptero Evitar Evitar Período Período Fumaça Fumaça Avô Avô Aftar 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 Quantidade 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 Barato 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 Sentir 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 Susto 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 Acho 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 Acidente 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 Torção 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 Professor Professor Detectares 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 Afetares Afetares Quantidade Quantidade Barato Barato Sentir Sentir Susto Susto Acho Acho Acidente Acidente Torção Torção Professor Professor Detectares Detectares Alegria 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 Teto 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 Relógio 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 Tartaruga 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 Pele 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 Significar 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 Inveja 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 Infância 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 Marinha 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 Arrepender-se 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 Alegria Alegria Teto 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 Relógio Relógio Tartaruga 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 Pele 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 Significar Significar Inveja Inveja Infância Infância Marinha Marinha Arrepender-se Arrepender-se Electricidade Eutricidade 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 Família 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 Remédio 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 Agosto 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 Seu 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 Rio 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 Evolução 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 Frase 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 refúgia 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 demitir-se 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 iletricidade iletricidade família família remédio 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 agosto agosto céu céu rio rio evolução evolução frase 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 refúgio 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 demitir-se 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 trancar 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 via 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 e concentrada 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 enredo enredo permissão 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 contemporâneo poder 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 abrir 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 juiz 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 melão 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 trancar trancar dia dia concentrado 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 enredo enredo permissão 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 contemporâneo contemporâneo poder 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 abrir 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 juiz 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 melão melão cão 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 masculino 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 cultura 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 quer amarelo 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 Residir 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 Fera 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 Fom 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 Lugal 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 Cadeira Cão Cão Masculino Masculino Cultura Cultura Quiloroso Quiloroso Amarelo 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 Residir 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 Fera Fera Fome 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 Legal 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 Cadeira 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 Unicórnio 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 Armadilha 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 ângulo 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 armário 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 corredor 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 vaca 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 aumentars 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 Carpinteiro Espírito 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 Ilha 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 Unicórnio Unicórnio Armadilha Armadilha Ângulo Ângulo Armário Armário Corredor Corredor Vaca Vaca Aumentar 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 Carpinteiro Carpinteiro Espírito 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 Ilha Ilha Pão 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 Poluição 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 Alimentação 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 Tigela 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 Alma 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Abraço 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 Caminhar 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 Sozinho 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 Pão Pão Poluição Poluição Alimentação Alimentação Tigela Tigela Alma Alma Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Abraço Abraço Caminhar 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 Sozinho Sozinho O que é isso?